Olá! Neste vídeo irei mostrar a aba Mural e como é possível usá-la. No Mural ficam todos os avisos e notificações aos alunos e outros professores da turma. Ele vai variar conforme as configurações do seu professor. Vou mostrar exemplos de como ele pode aparecer para você. Nesta turma, os alunos podem postar algo no Mural ao clicar no primeiro campo Compartilhar algo com sua turma. Você pode anexar algum arquivo do Google Drive, link compartilhável, arquivo do computador ou algum vídeo do YouTube ao clicar em Adicionar no canto inferior esquerdo da janela. Vou carregar uma imagem apenas como demonstração. Para postar, é necessário digitar algo no campo Compartilhar com sua turma. Agora vamos clicar em Postar nessa caixa azul no canto inferior direito. Pronto! Você pode visualizar e responder os comentários dos seus colegas, como esse que está aparecendo na tela. Para responder, clique na caixa de texto Adicionar comentário para a turma. Depois de escrever a resposta, clique no ícone inferior direito para postar. Você também pode visualizar e responder comentários do seu professor. Para isso, você deve seguir os mesmos passos anteriores. Clicar na caixa de texto Adicionar comentário para a turma. Depois de escrever a resposta, clique no ícone inferior direito para postar. Você pode apagar os seus comentários a todo instante. Basta clicar nos três pontinhos do canto superior direito. Ao excluir, você é notificado com uma janela pop-up para confirmar a ação e também esclarecer que o professor consegue visualizar o comentário excluído. Já nesta turma, os alunos podem apenas visualizar as postagens do professor. Lembrando que essa é uma configuração do próprio professor. Ele escolhe o modo de exibição do mural. Por fim, nessa outra turma, os alunos podem apenas visualizar e comentar as postagens do professor. Agora que conhecemos os tipos de mural, você já sabe quais são as possibilidades. Até o próximo vídeo!